A Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Senapem-MJSP, retificou o edital do processo seletivo que tem como objetivo preencher 130 vagas em cargos que exigem nível superior, para atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia, destinados à construção, reforma, ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais.